Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Será realizado no dia 12 de maio mais uma edição do Brick na Praça, no Centro de Tapes. O evento especial de Dia das Mães está programado para ser realizado a partir das 8 horas da manhã, com diversas atrações. Entre elas, briques de carros, roupas, alimentação, antiquários, expositores de artesanato, troca de livros, além de roda de chimarrão com água quente. Fique ligado, é no dia 12 de maio na Praça Central de Tapes. Participe! Fique ligado, é no dia 12 de maio na Praça Central de Tapes.